A Polícia Militar Ambiental realizou uma operação contra o tráfico de animais silvestres. Essa operação aconteceu aqui em Joinville. Eu quero que você veja comigo essas imagens. 55 animais foram resgatados. Dá uma olhada nisso aí. Um monte de animalzinho. Vamos dar uma espiada. Tem mais detalhes na reportagem? Tem? Então solta aí pra gente ouvir. 55 animais foram resgatados de uma casa no bairro Fátima, zona sul de Joinville, norte do estado. Entre eles, macacos, tartarugas, aves, lagartos, serpentes, esquilos, hamsters e iguanas. Todos presos em gaiolas. A suspeita é de tráfico de animais. Após denúncias, a polícia chegou ao local. Um homem foi indiciado por suspeita de crime ambiental e assinou um termo circunstanciado. Os animais foram resgatados e levados para uma universidade onde serão avaliados. Olha, são lindos, né? É que esse mercado, que movimenta bilhões no mundo inteiro, ele é amplamente difundido, país afora e também internacionalmente, por conta de algumas questões. Primeiro, primeiro, porque não tipifica a pena para aquele que realiza o tráfico de animais. E mesmo a sua reincidência acaba sendo recorrente justamente pela deficiência da tipificação desse crime. E aí o que acontece? Você vê aí vários animais que são muito bonitos, dá vontade de ter em casa? Claro que dá. Mas para você ter em casa um animalzinho como esse, você precisa de uma licença ambiental. E muitos desses animais, para se conseguir uma licença ambiental, o processo é oneroso, o processo também é moroso. E muitas pessoas querem burlar esse processo, querem ter o bichinho. Claro, muitos deles são bem cuidados quando estão em casa. A gente sabe que tem muita gente que cuida bem do animalzinho. O problema é você amarrar um macaquinho como esse, que deveria estar solto na natureza. Entendeu? O problema é você tirar um animal como esse que a gente está mostrando aí, vários desses animais, que deveriam estar na natureza, e acabam sendo confinados em ambientes que não são para eles. Por mais que você ofereça comida. Então tá, imagina eu pegar você, tirar essa liberdade que você tem, de ir para a faculdade, de ir para a escola, de passear no supermercado, de passear na casa do teu parente, colocar você amarrado no quintal da minha casa, e todo dia ir lá e colocar uma bandeja de comida e água. E aí? Conseguiu entender o porquê que a gente não pode ter esse tipo de animal dentro de casa? É diferente do cachorro, que já é domesticado, é diferente da calopsita, que também já é domesticada, diferente do gato, que também é domesticado. Então isso é diferente. É um sofrimento absurdo para esses animais, por isso que precisa alguns de licença ambiental. Então assim, segundo a polícia, é um mercado que movimenta aproximadamente 20 bilhões por ano, e o Brasil tem uma participação nisso, de 5 a 15%. Mas tem um detalhe, eu estou falando em 20 bilhões de dólares. Segundo a Organização das Nações Unidas, é a terceira atividade clandestina que mais gera dinheiro, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e também do tráfico de armas.